Gente do mundo, ilude e bonito Despliquei esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o campo dos sapatos Abandonou ele pra ficar com ele Agora sou eu que tô sendo traído Oh, como eu fiquei Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do whisky pra pinga, pra vira noturna Cheirando a cerveja, o cigarro volante Dos corpos, o sabor e os mais um gigante Do luxo pro lixo, o fogo pro passado A flor vai do sul e o pelo mal lavado A mão ao desouvir Quando é show da pecado Foi na minha pele Foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento O mundo, ilude e bonito Despliquei esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o campo dos sapatos Abandonou ele pra ficar com ele